Música O filme O Palhaço foi premiadíssimo. No Festival de Paulina ele ganhou como melhor diretor para Salto ao Melo, melhor ator coadjuvante para Márcio e Franco, melhor roteiro, melhor figurino. 200 cópias serão distribuídas no Brasil todo, em todos os cinemas, para passar o filme O Palhaço. Então você que está em casa, vá assistir, vá conferir, gente. Um orçamento de mais de 5 milhões de reais, fora o empenho do nosso querido Celto Melo, toda a equipe envolvida no filme O Palhaço que vale a pena conferir. Então O Palhaço está no cinema este final de semana, mas vai ver mais um pouco agora aqui no Cine Cultura. Vamos conferir? Oh, muito bom Jesus do Pedro Melo, o Circo Esperança chegou, com participação dos maiores artistas da Rússia. Eu preciso de uma mulher muito corajosa. Eu sou corajosa! Outro dia eu botei quatro homens para correr. Para correr de você? Não, para correr atrás de mim. Que engraçado! Esse circo lindo é tudo, filho do céu! Vem aqui essa louca que eu nunca vi mais volta com essa louca que eu nunca vi mais volta. Você podia arrumar o sutiã novo para mim, porque o meu arrebentou as alças, eu fiquei conspeito de fora em cena. Acho que o motor bateu, gente. Acho que o motor bateu, gente. Sim, mas isso eu já falei, gosto. Você só pode ajudar a gente. Vocês vai, 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 vir primeiro direito e vai, vai, vai. Faz paradinha, Melo, vai, vai. Com sorte eu tenho um mapa aqui para vender, vai. Você é russo. A minha filha, você não é russo nem aqui, nem na China. Você é de onde? Uma senhor. Nada já tinha o cara. Vocês são no circo, né? Como é que você é sábado? Estão ajeitando de baitola. O imenso apreço oferecemos, assumiu de ser. Fazemos votos que todos se regozijam. A senhora teria um sutiã velho sobrando? Um sutiã velho grande? Eu faço o povo rir. Mas aí quem é que vai me fazer rir? Sem graça. Certidãozinho ajudado, hein, moço. Você vai precisar voltar na sua cidade natal e tirar uma segunda vinha. Volta aqui lá? Que brincadeirinha, moço. Trabalho no circo. Tomador? Uhum. Louvo da morte? Hum, palhaço. O senhor lembra de mim? Não. Estreia do filme Um Palhaço, Paulo José Morce Franco. Paulo, como que foi trabalhar com o Celto Melo? Foi muito bom. Eu sou amigo dele, a Ana. E nos amamos muito bem. O melhor de tudo foi o equipe que estava junto com o Celto Melo. Os anos que ele chamou para o filme. Entre elas, grande satisfação, o Marcelo Franco. O Marcelo é um carinho imenso, né, Paulo? O Marcelo, eu acho até a imprensa, as pessoas todas se envolvem com você e tem aquela... O Marcelo é muito carinhoso, muito receptivo. E como ator, o cinema tem que fazer mais vezes, hein, moço. Ah, se Deus quiser, meu amor. Tomara que você entenda disso. Porque... Eu... Eu... Pra mim foi uma coisa comum ali da minha vida. Mas eu quero muito aprender com esse pessoal que eu nunca tive nenhuma experiência disso. E é muito diferente, é muito diferente pelo que eu senti lá. É... É isso aí. Estou muito feliz. E a filha sonora com a participação do Marcelo Franco também é muito bom, né? Acho... Não, eu não participo. Ali é o Nelson Nede, que é outra pessoa que eu gostaria que vocês... Eu queria que vocês reverenciassem mais. Nelson Nede fez o Madison Square Garden sozinho, duas vezes, né? Com o Asnavour na plateia, Tony Bennett. Então, é um artista que precisava ser reconhecido. Encontrar um nicho pra ele. É muito triste vê-lo abandonado, assim, como ele tá. Você acha que a imprensa... Até vi um comentário que você falou da imprensa. A falta de atenção que nós, as pessoas que fazem o nome da música nacional, o cinema... Existe esse esquecimento, essa falta de reverência que tem que ser dada, como você deu ao Paulo José quando você chegou, quando as pessoas bateram palma pra você também, não chegaram. Você acredita? É um país, mas as pessoas em vida, pô. Em terra, pessoas inteiras ainda. Principalmente. Eu vejo atores, como o Carlos Gouveia Castro, por exemplo, que fez Galileu, Galilei, teatro de oficina. O Inter de Operação não tá melhor que o Charles Louton, nos Estados Unidos. Tá fazendo padre de novela. É uma coisa. Você também acha? É, eu só... Eu queria só que aquela abertura que aconteceu lá nos anos 80, lá, que ela se estendesse também a gente, né? Outro dia, a Marília Gabriela me perguntou. Você se considera brega? E eu falei, eu sou 20% brega, o resto não vale nada. Porque o Brasil é brega. Nós somos todos bregas. Se brega é isso. Essa coisa simples que a gente inventou. A gente modifica tudo, né? E pelo jeito melhora. Somos hoje o grande exemplo, a nação top hoje do mundo, né? Não comprou por quê? Muito caro. Ô Benjar, Você gosta de mim? O Chico Lourota falou que eu tô fedendo. Porque eu cheiro mal. Eu cheiro mal. Grande estreia em São Paulo do filme Palhaço, Celto Amelo na direção, participando do filme também. E, Celto, como que tá sendo estrear o Palhaço? Acho que é um sonho realizado, né? Ah, sim. A gente já passou por Pauline Gramado, o Festival do Rio, mostra a CNBH. O filme tá causando um grande encantamento, assim, por onde ele passa. É um filme muito divertido e muito comovente. Então, acho que ele tava fazendo falta. Um filme assim, tava fazendo falta. Você hoje representa os grandes nomes do cinema nacional. Eu acho que tá na direção do seu próprio filme, é melhor ainda, né, Celto? Você representa pro país hoje a mudança do cinema nacional, essa volta do cinema nacional. Como que é participar de tudo isso? É, e a confirmação também do cinema nacional, né? De que fazemos coisas importantes e falando português, né? Falando a língua pátria. Agora, Celto, só pra finalizar. O gato toma leite, o queijo, o rato come queijo e o céu toma mel? Eu faço cinema. Ô, Mundo Bom Jesus do Rio de Janeiro, o Circo Esperança, chegou, com participação dos maiores artistas da Rússia. Eu preciso de uma mulher muito corajosa. Eu sou corajosa. Outro dia eu botei quatro homens pra correr. Pra correr de você? Não, pra correr atrás de mim. É engraçado, é despedida, é tudo filho do céu. Diga que essa louca que eu nunca vi mais gorda, com essa gorda que eu nunca vi mais gorda. Você podia arrumar o sutiã novo pra mim, porque o meu arrebentou as alças, eu fiquei conspeito de foda em cena. Acho que o motor bateu, gente. Acho que o motor bateu, gente. Sim, mas isso eu já falei, gosto. Você pode ajudar a gente. Vocês, vai, 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 vir primeiro direito, vai, 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 faz paradinha, melo, vai, vai. Com sorte, eu tenho um mapa aqui pra vender, vai. Eu sou rússia. Ah, meu filho, você não é rússia nem aqui, nem na China. Você é da onde? Um Maceió. Nada de jatioca. É só no circo, né? Como é que você é só? Tô ajeitando de baitona. O imenso aprensa oferecemos, assumiu de ser. Fazemos votos que todos se regozijam. A senhora teria um sutiã velho sobrando? Um sutiã velho grande? Eu faço o povo rir, mas aí quem é que vai me fazer rir? Sem graça. Certidãozinha judiada, hein, moço? Vai precisar voltar na sua cidade natal e tirar uma segunda vinha. Volta aqui lá? Que brincadeirinha, moço. Trabalho em síndrome. Tomador? Hã? Lobo da morte? Hã? Palhaço. O senhor lembra de mim? Não. Chegamos ao final de mais um Cine Cultura. Mande um e-mail pra nós. CineCulturaTV.com.br E também estamos no Twitter, CineCultura e CineCulturaTV E o blog, CineCulturaTV.blogspot.com Um grande beijo. Até a semana que vem. Com mais, Cine Cultura. O pobre é tão azarado que se um guile comprar um circo, o anãozinho vai crescer. O pobre levanta com o pé direito e já pisa no perigo de bosta. Arito Ledo a todo vapor. Dia 4 de novembro, em Bragança Paulista, na Casa de Cultura. Nome de pobre é Raimunda. Apoio CineCultura. Teatro a gente vê aqui.